Tá no esquema? Tá no esquema? É isso? Alta Tecnologia Isso é um celular de melhor Esse celular nunca quebra, nunca se carrega Tem que passar até fax, parça Cê é louco Magulho é verdade, papai Tu é o quê? Que comece os jogos Que comece os jogos Ah, tá Vai Caralho Dá uma olhada essa cachaça aí Queria muito uma copinha da STU, mano Caralho, vai procurar, caralho Seu bagulho é desquente, caralho O bagulho vai ficar perfeito, mano Ah, isso é trauma Porra, STU, caralho Bagulho de verdade Pode rolar agora? Tom, tom, tô te rolando Vamos começar essa porra de verdade, valeu? Fala aí rapaziadinha, suave, como é que cês tão? Ainda tá quebrada aí, tá tranquilidade? Tá salsa? Muita fé, gang Então, pra aquela reação, eu, mano, couzi aqui de novo, é isso Então chama quem aí agora pra gente prosseguir o vídeo Mano, Cesar Gordo, é o Tom Meloni É a react de hoje? É isso aí, então Cesar Gordo, manda ela Aí, desibite, solta a vinheta aí pra gente seguir essa porra É isso, antes de mais nada Deixa o like no vídeo pra dar aquela moral Segue nós aqui na rede social pra aparecer aqui nessa porra aqui Mano, like esse episódio de uma vez e vambora Quem é que é, Cesar Gordo, é o Tom Meloni? Puta que pariu, alguém usasse Cesar do mundo é das antigas, mas quebra, não tem problema Toma, vamos embora Larga o play? Larga o play Gostei desse sync, hein? Sat Bandido? Cuidado com camisa, hein? Caralho Caralho Só falar Devação sim, tá ligado? Cuidado 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 Mas o game tá mais lindo Sejam bem-vindos a mais um... Beijão, viário Beijão, viário Beijão, viário Caralho, moleque Caralho, moleque Você tem uma chance extra Sem pé no chão ou mão na madeira A borda tem quatro metros, então deixa a Trick correr sem a miséria Valeu? Se a manobra não serve perfeita quem manda é o juiz Valeu, vai de novo ou já era Você pode prejudicá-la apenas uma vez A moeda decide quem começa puxando Quem quer slides, quem quer grind Tem que escolher meu frisão. Tá guardão, né? Slides. Parece, vai descendo. Tá, não, tá cansado, né, mano? É, mó rolezão já, mais cedo. Grind, Cesar, gordo, começa. Boa sorte, ônibus. Obrigado, tá gastando. Bom dia. Cesarzão, puxa! Se apita, não é que é bolado, mano. Parece que ele faz força, né, mano? Melônio? Cara, brincadeira! Para não, puxa! Arrancado na meota. É bolado, hein? Porra, essa eu já vi nessa cidade aqui, no caixão do Alphamborque, sei que porra. Porra... Vinha, chove e borde? Ah, tem a gente treinando antes. Puxou, puxou. Não é que que não, parra. Ele tá tentando preste. Tá vendo? Qual é? É a gordão? Olha a diferença. Que que olha? Só que pra caralho, Valdeiro. Tem que correr, hein, mano? É, pode ser miséria, porra. É a regra. E aí, Veloc? E sim, tipo assim. Vocês já fizeram um VF, né, velho? Ah, é o VF e O. Bolado. Essa é a minha, essa é a sinistra. Você teria uma análise o dia, barça. Não consigo, mas o VF é uma bosta. Eu não teria uma análise. O VF é uma merda, né? Só por isso, cara. Cara, já tá no ND já, amor de porra, mano. Aí chega no final e vira tudo. Mano, todos os jacks aí até agora vi. O único que demorou foi do Rabiru. Não, foi do Gustavo. Aí, 584. Um, um. Vai ganhar. Mais uma. Vai virar, hein? Olha o que eu tô falando. Ó. Já vi vários. Ah, acho que foi um dele que parece mesmo. Teve um no começo, amigo. É. Parece papo mesmo. Só pra passar, porra. Só pra passar, porra. Dói que esse nome que ele colocou no cabelo, não foi quem? Ah. No ouvido dele. Fala lá no ouvido dele pra correr, tá vendo? A gente... Faltou o meu som. Deixa eu ver. Nós somos um. Ahn, essa é a graça. Olha lá, a escorregação. Coitou, foi que a gente morar. Um. Mais um. Não, não. Coitou, não acredito, não. Coitou, não acredito, não. Coitou. Vai, mano. Vai virar, mano. Ih. Já virou? Não, mais uma. Vai virar. Mais uma. Vai empatar. Essa vai vir, peraí. Caralho, viu? Mog é pão. Caralho, gorro. Não acredito. Vai, burro. Caralho. Caralho, morro. Caralho, morro. Não acredito, morro. Caralho, morro. Valeu, valeu. Valeu, valeu, meu. Vai, se ele bota, ó. Vitrici. Boa. É. Boa. 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 Vai lá, cara. Passando a próxima fase, então. Elton Meloni acompanha aqui no canal sobre skate mais games. Slides & Grades, terceira edição. Valeu. Boa. Irado, Meloni. Muita fé. Parabéns pra tu aí, parça. Irado. Da hora, da hora. Esse tempo foi manhã mesmo. Boa, tá torcendo por certo, mano. Vai pegar o Lucas Rabelo, ó. O Lucas Rabelo vai comer ele. Irado, irado. Eu acho, né. Não sei, mano. Vai ver o cara não tá num dia bom, né? Vai ver o cara tá num dia bom, né? Isso aí. E aí, o outro tá como? Inspiradão. Vai saber. Skate é foda, mano. Mas é isso. Aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, rapaziadinha. É isso. Deixa o like aí de novo, certo, mano? Se inscreve porque não for inscrito no canal. Valeu, galera do Skateboard. Muita fé. E até o próximo. Tamo junto.